E aí pessoal, hoje estamos a mais um vídeo, e hoje vou mostrar uma coisa bem legal do Manifesto Manifesto, que eu construí o Manifesto. Vamos, bora começar. E aí, vamos ver, ó. Então, gente, eu vou dormir aqui, que tá de noite. Ok, agora é a hora de... vou revelar. Esse é o carvão gigante. Isso daqui que eu fiz é parkour. Eu fiz ele babando também pra subir. Isso, ó, pra subir no grito dele. Vamos ver, ele é de cima. Ele ficou feio por causa desse parkour. Olha o jeito como ele é. Peraí, vai ficar de cabeça pra baixo. Ó, cadáver. Não ficou muito parecido com o clube. Eu vou pular, eu vou pular. Vamos entrar, vamos ver como é que é. O esqueleto dele, que legal, gente. O que é que eu deixei aqui embaixo? Peraí, eu preciso... Outra coisa, outra coisa. Eu preciso pegar lá no baú. Não, só vou pegar aqui. 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 E 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 Então Tá Eu vou voltar lá de cima Daqui a pouco eu vou ter que Cancelar o vídeo né 15 minutos Tá vamos lá Tá pessoal eu vou começar Se eu não conseguir Se eu conseguir Deixa o seu like e se inscreva no canal Bora Pronto eu ganhei Pronto eu ganhei Ui ui Ah quero ver eu chegar até a água Meu desafio Tchau pessoal Tchau